Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje é um Zergira, uso equipamento dos Vikings, curiosidades históricas, foca na história, galera. Pessoal, agora vamos focar num universo diferente, que é o da história, que eu gosto muito, de verdade. Então, bora ver, porque os Vikings, cara, acham muito da hora, as histórias, as lendas, né? Achei muito bom ver a história em si, né? Então, bora ver como ficou. Então, é isso. Deixe lá, escreve, por favor, adquire o vídeo original na descrição e bora. Play! Pô, as armas deles, né? Sim, isso. Clássico, né? Machado. O machado foi a principal arma da era viking, sendo considerada a arma do homem comum, já que os machados eram eficientes em combate e baratos de produzir. A cabeça dos machados eram feitas de ferro e presas a um cabo de madeira. O machado de batalha distinguia-se com suas lâminas largas e esporas projetadas para baixo, que se assemelhavam a uma barba longa usada pelos guerreiros. Por essa razão, essa arma era também chamada de um machado barbudo. As esporas do machado eram usadas como um gancho para puxar o escudo do inimigo, deixando-o assim vulnerável. Outro tipo de machado particularmente aterrorizante usado em batalha era o machado dinamarquês. A lâmina em si era razoavelmente leve e forjada muito fina, tornando-a excelente para cortar. Os cabos longos podiam chegar a um pouco de comprimento, garantindo um ótimo alcance durante o combate. A sax era um tipo de faca longa carregada pelos guerreiros vikings e saxões. As taras e o machado, eles se jogavam. Esta faca era um tanto grosseira e relativamente simples de usar e produzir, em comparação às valiosas espadas. Um guerreiro um pouco mais abastado poderia possuir um sax maior. Alguns chegavam a ter o tamanho de uma espada. Os sax geralmente eram carregados em uma bainha, suspensas horizontalmente no cinto. Alguns sax eram enfeitados com adornos de metais preciosos e desenhos elaborados. Mas tinha inúmeras armas, né, velho? Um símbolo de status pelo guerreiro. Alguns competentes preferiam usar o sax em vez de uma espada para lutar. Já que por ser uma arma mais curta, poderia ser mais eficiente durante o combate à curta distância, na parede de escudos. A lâmina curta também era mais fácil de ser escondida atrás de um escudo. Pronto a dar um golpe ou corte rápido, que por vezes pegava o inimigo desprevenido. Clássico também, né? A lança certamente foi a arma mais usada durante a Era Viking. Assim como outras culturas, os vikings utilizavam a lança como arma de ataque e defesa. Uma parede de escudos bem posicionada, com lanças apontadas para a frente, era um obstáculo formidável em uma batalha. As lanças também podiam ser arremessadas contra inimigos, embora fossem utilizadas modelos com pontas e cabos mais curtos para este objetivo. As pontas das lanças eram feitas de ferro. Elas eram frequentemente decoradas com incrustação de metade de lança ou um desenho geométrico. Elas eram fixadas em madeira por meio de um rebite. Essas lanças mediam de 2 a 3 metros de comprimento. Apesar de ser uma arma comum, a lança tinha grande significado cultural para os vikings, visto que era a arma principal de Odin, o rei dos deuses nórdicos e deus da guerra. A espada era a arma de maior prestígio na sociedade nórdica. Elas eram difíceis de fazer e, portanto, raras e muito caras. Das mais de 100 armas encontradas em enterros pagãos da era viking na Islândia, apenas 16 eram espadas. Um fato que confia que poucos guerreiros poderiam empunhar tal arma. As espadas geralmente eram carregadas por membros da nobreza ou guerreiros de elite. Por essa razão, as espadas eram comumente passadas com herança familiar ou eram enterradas juntos com o corpo de seu dono. Os reis e chefes tribais podiam comprar espadas com guardas, pomos e cabos adornados, com metais e joias preciosas. As espadas da era viking eram tipicamente de dois gumes afiados, geralmente usadas por uma mão, já que a outra mão estava ocupada segurando o escudo. Algumas das melhores espadas vikings eram importadas da região do reino e levavam o nome Ulfberth escrito na lâmina. Alabarda. Apesar de pouco conhecida, os vikings também tinham um tipo de alabarda, chamada de Atgeir. Muitos consideravam essa alabarda como ancestral da glaive medieval. Outros consideram Atgeir, uma variação do machado dinamarquês. Algumas alabardas são descritas nas sagas nórdicas. No entanto, nenhuma arma que correspondesse às suas discussões foi encontrada nas sepulturas. Essas armas podiam ter sido raras ou não fazer parte dos costumes funerários dos vikings. O usuário de alabarda mais famoso das sagas nórdicas foi um guerreiro chamado Gunnar Hammond Darsson, que era capaz de manejar uma Atgeir com apenas uma mão enquanto segurava uma espada com a outra. É tipo que Gunnar podia desmembrar e empalar seus oponentes com sua alabarda. Na era viking, os combatentes usavam grandes escudos redondos de madeira. As sagas nórdicas mencionam especificamente a madeira da árvore tíria para a confeição dos escudos. Um escudo precisava ser grande o suficiente para fornecer a proteção desejada. Quando um guerreiro fazia um escudo para si mesmo, ele o dimensionava para cobrir pelo menos todo o seu torso. Por isso era comum ter variações no tamanho dos escudos. Os escudos vikings eram feitos de rabos de madeira editada, com orifício central para a mão. Os escudos também foram altamente decorados e alguns foram pintados com padrões ou símbolos religiosos. No centro do escudo havia uma saliência de ferra baulada, que protegia a mão caso o escudo se quebrasse. Alguns navios vikings e portes nas laterais, onde os escudos eram colocados. E assim eles serviam como uma proteção adicional para os remadores. E através de suas cores e símbolos, também era possível identificar quem estava a bordo do navio. Os elmos, utilizados durante a era viking, eram geralmente bastante simples. Tratava-se de capacetes com um protetor de nariz proeminente. Os elmos eram tipicamente feitos de várias peças de ferro rebitadas. Isso tornava mais fácil sua produção, mas sua resistência era inferior, se comparado aos elmos do período medieval. Diversos estilos de elmos foram encontrados em celebrações. O mais conhecido é o elmo encontrado na Noruega, datado do século décimo. Esse elmo tem uma cobertura semelhante a um, que protege boa parte do rosto, deixando os olhos com um bom ângulo de visão. Guerreiros ricos podiam ter elmos mais decorados com encrustações de bronze e entalhes detalhados. Ao contrário da crença popular, os elmos vikings usados nas batalhas não tinham chifres. No entanto, é provável que elmos adorados com chifres e asas de pássaros tenham sido usados em alguns tipos de cerimônias. Cota de malha. É aqui, né? Sendo usada por guerreiros de várias culturas diferentes. Normalmente, a vestimenta era confeccionada, com mangas curtas e chegava até o comprimento das coxas. Geralmente, as cotas de malha eram usadas por cima de uma roupa grossa. E era muito eficiente contra golpes de corte, mas oferecia pouca proteção contra traumas contundentes ou ataques de uma ponta afiada, como é o caso da lança. Os 12 quilos de ferro em uma cota de malha representavam um tesouro na era viking. Poucas pessoas poderiam pagar por esse nível de proteção. Assim, as cotas de malha devem ter sido muito caras. Os anéis de ferro eram passados um a um pelos anéis vizinhos para formar a malha. Depois, os anéis eram fechados e selados com um rebite. Esse processo era demorado e repetido inúmeras vezes para compor a cota de malha. A armadura lamelar é um tipo de armadura corporal feita de pequenas plantas populares de ferro ou aço. Essa armadura não era tão popular quanto a cota de malha durante a era viking. Mas alguns anéis arqueológicos fornecem evidências que esse tipo de armadura era usada nas regiões escandinavas. De acordo com algumas fontes históricas, a armadura viking foi parcialmente influenciada pelo Império Bizantino e pelo Rus de Kiev, já que alguns vikings serviam como mercenários para ambos os povos. Apesar de parecer inovadora, a armadura lamelar já era muito antiga. Com evidências apontando para os assírios no início da Idade do Ferro como os responsáveis pelo desenvolvimento dessa armadura. A armadura lamelar tornou-se mais popular entre os vikings que navegavam e viviam na região dos Bálticos. Alguns vikings carregavam em sua cintura um chifre bastante peculiar, chamado de Galahorn, ou chifre de guerra. Na mitologia nórdica, esse chifre é associado ao deus Handel e ao sábio Mimir. O chifre de guerra podia ser usado como uma trombeta, servindo para dar comandos às tropas nas batalhas ou sinalizando... Isso é animal, né? Outro uso para o chifre era como recipiente de bebidas. Muito usado em festas para beber o tão apreciado Idromel. Alguns desses chifres de guerra eram ricamente adornados com entalhes e metais preciosos. Achados arqueológicos sugerem que havia chifres sacrais mantidos apenas para propostas... Igual Haldas falava que esse bebê servia em chifres, um costume que remonta aos antigos povos germânicos. Havia também chifres feitos inteiramente metal, geralmente bronze. Eles geralmente tornavam-se herança de família e símbolos de prestígio. Muitas das inscrições nos chifres vikings falam das histórias das famílias a quem pertenceram. Muitas das histórias das famílias a quem pertenceram. Imagina o peso para carregar tudo, cara. Eles eram grandes também, os vikings eram gigantes, mas a força para você carregar a roupa, né? Porque tem o elmo, tem a malha, tem os próprios equipamentos, né, cara. É muito bizarro, eles tinham que ser brutal em tudo até para carregar esses equipamentos. Sinistro, cara. Os vikings eram sinistros demais, né? Pô, demais esse vídeo, cara. Eu gostei muito. Eu vi que tem... Tem outra similização, outros guerreiros, né, que tem essa curiosidade de equipamento. Se eu achar, eu vou tirar 100, galera. Pessoal, lembrando que esse vídeo eu não trago muito no canal, mas eu vou diversificar, cara. Eu vou trazer coisas que eu gosto. Eu espero que gostem e... Então é isso. Deixa o like, por favor, link no vídeo original na descrição. Muito obrigado. E até a próxima curiosidade. Tchau.